Música Música Ela quer dar pra bandida e ainda chama a amiga pra putaria Ela só goza comigo, mas dá pra outros caras, mas eu sabia Devido tu dar pra geral, hoje tu vai ter que dar pros moos de raça Antes de vir pra paz, eu quero que tu venha Passa você da glaque, então pá, pá, pá Vem sarrar no forte, então pá, se desce Vem sarrar no forte, então pá, se desce Passa você da glaque, então pá, pá E tu nome do putão, LG, LG Pode ter um pincetão, LG, LG Se é o WS da igreja Fantasma e a camarada Acordou do PC, caralho? Já te falei Tchau, tchau, tchau